Eu comentei aqui com vocês, na aba Comunidade, aqui no YouTube, que o meu aspirador novo, o Bravo S2 da Cixis, que inclusive tem vídeo de resenha aqui no canal, havia apresentado um problema, né? Só que depois de vários testes e avaliações, eu descobri que não havia problema no aspirador, felizmente, né? A questão era sobre o modo de limpeza do filtro. Eu tô usando esse aspirador desde o dia 22 de agosto, e desde então eu não havia feito a lavagem do filtro. Eu tava usando e fazia o descarte da sujeira na lixeira e continuava usando. Eu fiquei um mês fazendo assim. Só que eu falhei numa coisa, gente. Esse filtro EPA é duplo, só que eu achava que bastava limpar essa parte de fora, essa parte prata, que tava tudo ok. Mas foi aí que eu me enganei. Existem dois modelos de filtros aí. Tem essa parte prata e tem essa parte branca com relevo que você tá vendo. E o que eu não percebi é que tem que remover essa parte prata pra limpar também por dentro. Eu fiquei usando o aspirador durante um mês sem fazer essa limpeza por dentro. Foi muita falta de atenção minha, né? E o que foi que aconteceu? Um belo dia, eu estava usando o aspirador em casa e, de repente, ele parou de funcionar, gente. Parou, tá vendo? E aí, eu sem imaginar que poderia ser o filtro, eu entrei em contato com a empresa e eles atenderam, inclusive, super bem. O diretor comercial da Sixes acabou sabendo que eu tinha postado um vídeo aqui sobre o aspirador. E ele disse, inclusive, que o número de vendas aumentou muito depois desse vídeo. E, realmente, eu vi que muita gente comentou naquele vídeo falando que comprou. Eles enviaram um mimo aqui pra mim que eu fiquei muito feliz, inclusive, que foi um novo aspirador completo. A empresa ficou super empolgada pelo vídeo que eu fiz lá de resenha do aspirador. Lembrando, gente, que eu fiz esse vídeo completamente de forma espontânea. Eu comprei o aspirador no Mercado Livre e eu quis compartilhar a experiência aqui com vocês, como eu sempre faço aqui nos vídeos do canal, né? E, consequentemente, isso acabou rendendo bons frutos aí pra empresa, né? Então, com uma forma de agradecimento, talvez, né? Eles me enviaram esse novo aspirador. Inclusive, eu tenho uma ótima notícia sobre esse aspirador que eu ganhei e envolve você que acompanha o canal. Então, já, já eu conto os detalhes. Daí, eu resolvi lavar o meu filtro. E foi nesse processo que eu descobri que tem que remover essa parte prata. E tinha uma quantidade significativa de sujeira acumulada, viu? Porque realmente eu tinha usado pra muita limpeza pesada. E, certamente, era isso que estava causando a falha do aspirador. Então, lavei, passei escovinha de dentes, deixei secando sob o sol e, depois, voltei a usar o filtro no meu aspirador. E o aspirador, felizmente, voltou a funcionar 100% com o filtro que eu tinha comprado. Olha só quantas voltas que eu tive que dar, gente, pra descobrir que o problema era tão simples. O bom da vida é que a gente erra, mas a gente tem como aprender com os nossos erros, né? Então, depois disso, toda vez que eu vou descartar a sujeira, eu removo essa parte prata, só girando mesmo, e passo a escovinha em tudo, pra tirar o excesso de sujeira. E a lavagem no filtro, que é uma limpeza mais pesada, o ideal é fazer uma ou duas vezes no mês. Eu sei que muita gente comprou esse respirador influenciado por aquele vídeo que eu fiz lá de resenha. Inclusive, se você não viu, vou deixar o link aqui na descrição. E esse vídeo aqui de atualização vai servir pra você que comprou ou pretende comprar esse aspirador pra utilizar da forma correta, né? Pra não repetir o mesmo erro que eu. Fazer a limpeza do filtro corretamente, enfim, tomar esses cuidados. Resumo da história. O aspirador da SIX está muito bom, me atende super bem. É um excelente custo-benefício. Se você quiser ver os detalhes sobre ele, você pode conferir no vídeo de resenha que eu fiz. Tô deixando o link aqui na descrição. Bom, e agora, uma excelente notícia pra você que tem vontade de ter um aspirador de pó vertical sem fio. Como eu comentei lá no início desse vídeo, a SIX me enviou um novo aspirador. E eu acho muito justo que ele vá pras mãos de alguém que contribui pro crescimento aqui do canal, né? Que sempre acompanha meus vídeos. Enfim, é uma forma de agradecimento a você que apoia o meu trabalho. Então, eu tô fazendo um sorteio lá no Instagram. Infelizmente, só vai poder participar quem tem conta no Instagram. Porque eu só consigo realmente fazer esse sorteio lá. Então, corre lá pro meu Instagram e aí você tem a possibilidade de ganhar esse aspirador. Que, até o momento, eu tô amando. E eu vou continuar usando ele, observando todos os detalhes. E qualquer questão, eu venho contar aqui pra vocês. Esse aspirador foi uma compra bem acertada que eu fiz. Porque é um produto barato e que cumpre muito bem o seu papel. O poder de sucção dele é muito bom. Eu gosto, inclusive, do formato dele. Essa estrutura diferente dos que a gente costuma ver aí na maioria dos aspiradores. Com reservatório na parte de cima. Facilita muito na hora de passar embaixo de móveis. Ele vai até embaixo da cama box. Então, eu tô amando esse aspirador. E eu fiquei muito feliz pelo fato de a SIX ter proposto essa parceria agora aqui com o canal. Eu já recomendava o produto antes da parceria. E agora, ainda mais. Se você não quiser tentar a sorte no sorteio que tá rolando lá no Instagram desse aspirador. E estiver precisando de um aspirador logo. Eu consegui um cupom de desconto pra você com frete grátis. Use o meu cupom BRUNA018. E o link pra você comprar esse aspirador tá aqui na descrição do vídeo. Bom, se você achou que esse vídeo foi útil pra você, te ajudou de alguma forma, clique em gostei. Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve. Porque você vai estar por dentro das atualizações de vídeos novos que eu posto por aqui. Lembrando que eu tô lá no Instagram também. Minha página é blogbrunaleal. Eu sempre posto coisas da minha rotina, do meu dia a dia por lá. Eu vou adorar ter você me seguindo por lá também. Um beijo pra você. E a gente se vê no próximo vídeo.